Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Espanha, onde participa hoje da 22ª Cúpula Ibero-Americana. A presidenta chegou há pouco no Palácio do Congresso, na cidade de Cádiz, no sul da Espanha, onde serão feitos os discursos dos chefes de Estado e de governo. O objetivo da conferência é promover a cooperação e o desenvolvimento entre os países ibero-americanos. O encontro é dedicado a renovar as relações e a estratégia do bloco diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. A presidenta Dilma vai discursar na cúpula e você pode acompanhar a transmissão ao vivo do discurso da presidenta aqui pela NBR. E a abertura da 22ª Cúpula Ibero-Americana foi na noite de ontem. O rei Juan Carlos I e o presidente do governo da Espanha, Mariano Raroy, abriram o encontro dos chefes de Estado e de governo na noite desta sexta-feira, no Teatro Falha, em Cádiz. As discussões ocorrerão neste sábado no Palácio do Congresso. O fortalecimento da cooperação entre a América Latina e a Europa Ibérica será um dos temas da cúpula, que foi criada em 1991 com a proposta de consolidar o processo político, econômico e cultural para promover maior inserção no cenário internacional dos países que participam do grupo. A crise econômica também deve dominar os discursos. Espanha e Portugal procuram a ajuda dos países latino-americanos. E no fim do encontro, os chefes de Estado e de governo vão assinar a declaração de Cádiz. Da Espanha, o repórter Paulo La Sálvia traz as informações sobre o documento. A declaração de Cádiz, que é o documento final da 22ª cúpula ibero-americana, vai trazer um posicionamento comum dos 35 países aqui representados sobre o fim do embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba, que existe desde 1962. Também vai defender que as Ilhas Malvinas, um conjunto de ilhas comandadas pelo Reino Unido na América do Sul, sejam reintegradas à Argentina. O documento ainda vai citar a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, realizada no Brasil em junho deste ano. A Rio Mais 20 foi um marco ao relacionar o desenvolvimento econômico sustentável com a erradicação da miséria e a preservação do meio ambiente. De Cádiz, na Espanha, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula ibero-americana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.